Que o Eterno nos abençoe, que ele nos enche de graça, que a sua récida que é soberana sobre nós venha sempre perpetuar em nossas vidas e que você saia daqui com o entendimento da palavra do Senhor, com ela faça guarita no seu coração e que a palavra do Eterno venha flutuar em nossas vidas, venha florescer em nossas vidas sempre, tá bom? Que o Eterno venha te abençoar grandemente, os nossos irmãos da internet, que a paz do Senhor possa inundar o teu ser. Eu convido você a abrir sua bíblia em Bereshit, Gênesis capítulo 6, tá ali a poção da nossa paraxá, Noa, Noé, nós estamos já na segunda poção da paraxá, no capítulo, essa paraxá irmãos, ela se encontra no capítulo 6 de Gênesis, vai do verso 9 até o verso 32 do capítulo 11, nós temos a poção da Raftará, que é a poção do profeta, que está em Isaías capítulo 54, verso 1, até o capítulo 55, verso 5, é lindo esse capítulo de Isaías, do profeta Isaías, aconselho a você depois a fazer a leitura. E depois a Brit Hadashah, a aliança renovada, a nova aliança que assumimos com Eterno através do sacrifício de Yeshua. Nós temos o livro de Mateus capítulo 24, verso 36 e 48. Eu queria começar do inverso, eu queria que você abrisse a sua bíblia lá em Mateus capítulo 24, não tinha preparado esse contexto, mas abre lá, Mateus capítulo 24, lá do verso 36, em diante. Diz assim, ó. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe nem os anjos, nem o filho, mas somente o pai. Como foi nos dias de Noa, assim também será a vinda do filho do homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia... Irmão, vocês ficam conversando no fundo, atrapalha-nos. Por favor, senão vai para a salinha que a voz de vocês vem até aqui, ela dá eco. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noa entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do filho do homem. Estando dois no campo, será lavado um, deixando o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que vai vir o vosso Senhor. Entendeis, pois isso, se o pai ou família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria sua casa e fosse arrombada. Por isso, estái vós também atentos, porque o filho do homem virá na hora em que não esperais. Geralmente, quando nós olhamos esse texto, dá uma percepção sempre de uma coisa muito negativa, uma coisa muito ruim, no sentido que vai vir o Messias, algumas pessoas serão deixadas, outras serão arrebatadas para o céu. Essa compreensão é mais comum dentro do contexto teológico de hoje. Mas o que o Mashiach estava querendo enfatizar aqui, o que Yeshua estava querendo enfatizar aqui, nesse contexto, é que assim como as pessoas só trabalhavam, só pensavam em uma característica física, assim também vai ocorrer nos dias do Mashiach. É isso que ele está querendo dizer. As pessoas simplesmente centradas naquilo que é necessário para a sua existência. Como eu vou existir? Como eu vou obter vida? Como eu vou obter o meu sustento físico? E todos os rabinos, sem exceção, sem exceção, dizem que o período que antecede a vinda do Mashiach será um dos períodos mais decadentes na humanidade durante toda a história da humanidade. A ausência da palavra de Deus, as pessoas sendo desonestas com seus contratos, destruição do elo familiar, as pessoas não tendo compromissos uma com as outras, a visão egocêntrica sem pensar no partilhar. Todos os rabinos, sem exceção, dizem que no período que antecede a vinda do Mashiach será o período onde a sociedade estará cada vez mais voltada a si própria, olhando simplesmente para os seus interesses. E é o que a Chu está dizendo. Assim como nos dias de Noa, e você não tem dúvida, não tenha dúvida que nós estamos vivendo nos dias de Noa. Nos dias de Noé. Nos dias onde as pessoas passam por alguém que está caída no chão e você não se preocupa, porque você já se habituou com aquela situação. O Lucas uma vez nos ensinou aqui que o índice de assassinato, de homicídio no nosso país é absurdo. É absurdamente grande, enorme. Não sei quantas pessoas morrem no Brasil, eu acho que mais de 100 mil, se eu não me engano, por ano. E isso virou tão comum para a sociedade que quando você escuta a notícia da morte de uma pessoa, você não dá muita importância, 60 mil, 160 mil pessoas morrem durante um ano no nosso país. Isso se tornou comum. Separação, vocês sabiam que o índice de separação dentro do contexto teológico, vamos dizer, espiritual, é mais de 50%? Você sabe qual que é um dos países que é o menor índice de separação? Tentem adivinhar. Tentem adivinhar para te chutar. Israel. No local onde a separação, onde o divórcio é totalmente aceito, é totalmente aceito, é um dos países com o menor índice de separação. dentro de Israel, dentro de Israel. Hoje, dentro do contexto ocidental, mais de 50% dos casais se separam. Se tornou comum. A maldade está se tornando cada vez mais presente. Hoje você, irmãos, eu tenho uma preocupação tão grande com onde está caminhando esse lado totalmente antagônico da política, o que está hoje. Só existe o 880, só existe o preto e o branco. Não existe um ponto de equilíbrio. Não existe um ponto hoje onde você pode dialogar com as pessoas de uma forma construtiva e a sua opinião ser pelo menos considerada naquilo que é positivo ou naquilo que é negativo. Hoje não. Ou é certo ou é errado. As pessoas não tentam chegar num ponto onde o consenso, o equilíbrio, possa existir. As vezes nós temos receios de colocar a nossa posição política porque as pessoas vão deixar de conviver aqui dentro dessa casa porque o Francisco não concorda comigo politicamente. E realmente tem muitas coisas que eu não concordo. Não concordo com coisas do pastor José, do Roberto. Mas eu os amo e eles me amam e estão aqui a lutar. Esse antagônico está se tornando tão comum para as pessoas que, irmãos, aonde que eu vou perder a amizade e o companheirismo com a pessoa porque essa pessoa é de partido A ou partido B. Porque essa pessoa entende de uma forma diferente. Eu acho que a nossa mente é tão pequenininha. Ela é tão segregadora, né? Ela cria tantos paredes que nós achamos que isso é normal. Não é normal, irmãos. Não é normal. A gente precisa aprender a olhar esse contexto. Nós estamos vivendo nos dias de Noa. Literalmente nos dias de Noa. Talvez as pessoas ouviam Noa falando eu estou construindo uma arca. Por que você está construindo uma arca? Porque Deus me falou que um dia ele vai trazer o dilúvio sobre essa terra e toda a humanidade será destruída. As pessoas, eu não quero te ouvir, Noa. Seu pensamento, além de ser muito abstrato, muito fora do lado empírico da experiência, ele também é... Irmãos, saber ouvir o próximo, saber buscar daquilo que é bom para o ser humano, é bom para você. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda isso de uma vez por todas. Isso é muito importante. E nós estamos vivendo no período de Noa. E eu queria que você fosse lá agora em Gênesis capítulo 6. Já que nós estamos vivendo no período de Noa, vamos entender qual foi o procedimento de Noa e qual foi o procedimento daquela geração para que esses procedimentos não se repitam em nossas vidas? Para que eles não sejam reflexo nosso? Vamos lá. Gênesis capítulo 6, do verso 9 ao 13. Diz assim, ó. Esta é a história da família de Noa, da geração de Noa. No hebraico é esse o contexto. Noa era um homem justo, Itzadik, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cão e Jafé, né? Português. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Elohim e cheia de Hamas, cheia de violência. A palavra Hamas, em hebraico, é violência. Violência significa, não somente você ser agressivo, violência contra os princípios da palavra do Eterno. Adutério, homicídio era uma coisa que predominava, incesto, várias situações que levaram esse contexto espiritual a ser estabelecido como Hamas, como violência, né? Violentar os mandamentos. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noa, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu destruirei juntamente com a terra. Aí o Eterno decreta o dilúvio, né? Ele estabelece que durante um período de 40 dias, 40 noites, haveria chuva sobre a terra e toda a humanidade seria destruída, né? A humanidade não é a palavra correta. Todo ser vivo seria destruído naquele momento. Os rabinos ensinam que o Eterno escolheu o dilúvio para que ocorresse naquela geração, porque o dilúvio... Hã? Está funcionando? É eu que não apertei mesmo. Está não? Porque o dilúvio é como se fosse uma mikveh. Uma mikveh no contexto judaico é aquele lugar onde um homem que se sente impuro ou quando a mulher sai do seu período menstrual, ela vai para se banhar. Ela banha-se dentro da mikveh e ela inunda todo o seu corpo, né? Ela derrama todo o seu corpo, ela baixa, ela afunda todo o seu corpo na água para que ela ali possa ser purificada, né? Então, quando os rabinos ensinam por que o dilúvio, é como se Deus estivesse purificando a terra dessa maldade, estivesse lavando a terra da sua imundícia e estivesse dando a oportunidade para que ela se purificasse novamente com a geração de novo e assim pudesse cumprir com o princípio que Deus estabeleceu desde o início da criação, né? De estabelecer a unidade entre Ele e a humanidade. Por isso que veio o dilúvio. Mas o que eu quero que você compreenda? Por que que isso aconteceu, irmãos? Por que que essa geração foi estabelecida por Hashem uma geração tão perversa, tão afrontadora aos princípios de Hashem que levou a Hashem a decidir dessa forma, a tomar essa posição, né? Todas as vezes que você olha o arco-íris estabelecendo, os rabinos ensinam que Deus está relembrando, não que Deus precise, como que se ele esquecesse, mas é para que eu e você tenhamos a compreensão que pareceu próximo a você, pareceu na sua cidade, Deus está sempre lembrando da sua aliança. Eu não vou destruir essa cidade, por mais que haja infinitos homicídios, por mais que haja várias transgressões ao meu mandamento, eu permanecerei com a minha misericórdia sobre essa cidade, sobre essa casa, sobre essa pessoa, né? E assim o arco-íris representa, né? Mas lá em Gênesis, o que que ocorreu com aquela geração? Aí em Gênesis capítulo 6, no verso 1, eu quero ler antes da paraxá agora, né? Do verso 1, vamos entender esse texto comigo? Está funcionando mesmo não, Renato? Está? Vamos daqui. Diz assim, ó, Gênesis capítulo 6, verso 1 a 7, presta atenção, hein? Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhos e filhas, deixa eu ler aqui na Bíblia, que vai ser melhor, peraí, que eu estou lendo aqui dentro do meu texto, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e nasceram-lhes filhas, viram os filhos de Deus, na sua Bíblia está escrito o quê? Filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes, se eu não me engano em hebraico aqui é, é, tefilim, tefilim, né? Tefilim. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes aos homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra, o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Irmãos, essa questão de se arrepender, é uma linguagem antropomófica, que é conhecida dentro do contexto teológico, esse fato de arrepender, né? Como que Deus se arrepende de algo? O que é que é essa linguagem? É você trazer algo que não existe, Deus não se arrepende, então não existe, você vai trazer para uma linguagem, onde a sua mente é capaz de alcançar. Não que Deus possa se arrepender, como que se Deus não soubesse, que aquela geração faria dessa forma, que Ele estabeleceria esse juízo. Isso não existe na mentalidade rabínica, do contexto, do conceito judaico, né? De que algo está distante de Deus, que Ele não tenha compreensão. ou seja, isso aqui é uma linguagem para que você, para que a sua mente entenda o que Deus quis fazer, porque quando você destrói algo, você está lá fazendo uma arte, não está fazendo uma arte? Quando você destrói aquela arte, é porque você não gostou, aí você vai, se arrepende de ter feito daquela forma, você quebra aquela arte, joga ela fora e começa de novo. É uma linguagem para que a sua mente alcance aquilo que Deus estava estabelecendo, mas não que Deus se arrependa. Então entenda isso. Mas o que eu quero te mostrar aqui? O verso 2 diz assim, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todos, as que escolheram. Irmãos, esse contexto, Bnei Ha Elohim, filhos de Deus, Bnei é filhos, Elohim, não é só tradução, é um dos nomes de Hashem, mas Elohim também significa juízes, pessoas de população. esse termo, esses termos, filhos de Elohim, é discussão teológica de milênios. E a tradição judaica, durante muitos séculos, ela tinha a compreensão aqui, que eram seres espirituais, eram anjos. ao longo do tempo, houve discussões rabínicas, sobre de fato, o que significa, esses Bnei Ha Elohim, esses filhos de Elohim, porque aqui, está escrito assim em hebraico, presta aqui, presta atenção. Deixa eu, deixa eu ver se está funcionando. Vaireru, que é viu, viu, Bnei Ha Elohim, viu os filhos de Elohim, et, Benot, Radam, então, viu os filhos de Elohim, os filhos, as filhas dos homens, né, ou do ser humano, aqui, Radam é uma espécie humana, né, que tove, Rená, é, Vaikeru, e viu que elas eram formosas, então, viu os filhos de Elohim, as filhas dos homens, e viu que elas eram formosas, lá reina a Xim, e eles as tomou para si, como mulheres, eles, eles viram que elas eram formosas, ele as toma para si, como mulheres, e aqui fala, todos aqueles, todas aquelas, que eles quiseram, o conceito judaico, sobre essa frase, primeiro, ele diz que esse Elohim, não significa o eterno, mas sim, homens de posições, homem que tinha, como função principal, estabelecer o que? O juízo e a, justiça, fazer com que, os princípios do eterno, fossem, predominantemente, estabelecidos, e eles se corromperam, de maneira tal, que eles tomaram, as mulheres, que eles queriam, até as casadas, de forma violenta, de forma violenta, então, pessoas, que tinham que estabelecer, a justiça, que tinham que, ensinar, para que houvesse, um equilíbrio, entre o desejo do homem, e entre, o princípio da lei do eterno, e a Torá, tem esse princípio, de estabelecer a ordem, eles também se corromperam, e eles tomaram, para si, mulheres casadas, de forma violenta, não vou nem usar a palavra, que eu acho que todos sabem, né, quais eram, a forma violenta, que eles tomavam, para si, as mulheres, e aqui, eram, filhos dos homens, algumas tradições, a Bíblia de Jerusalém, se você pegar, ele já traduz aqui, filhos dos homens, filhos de, juízes, de pessoas, de posições sociais, então, esses filhos dos homens, que tinham que estabelecer a justiça, viram as mulheres formosas, tomaram elas para si, e eles a tomaram com força, de maneira, que o princípio bíblico, irmãos, como que uma sociedade, começa a se destruir, quando a sua liderança, quando os seus líderes, começam a se corromper, é assim, que uma sociedade, se destrói, quando o justo vence, o povo, o contrário, também é verdadeiro, o contrário, também é verdadeiro, ou seja, olha que interessante, e eu quero continuar lendo com vocês, que diz assim, olha aqui, o texto, deixa eu ver onde está, que o eterno fala, que o seu espírito, verso 3, verso 2, nós já lemos, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, eram formosas, e tomaram para si, mulheres de todas, as que escolheram, então, nós já sabemos, que esse filho de Deus, é filho de juízes, e eles tomaram as mulheres, para si com força, de forma violenta, então, disse o Senhor, não permanecerá, o meu espírito, para sempre, com o homem, não permanecerá, o meu espírito, para sempre, com o homem, serão 120 anos, e aqui está o contexto, deixa eu ver se eu acho aqui, o versículo, se eu coloquei em hebraico, eu não coloquei, mas eu quero explicar para vocês, o que que significa, o que que significa, quando Deus fala, que não permanecerá, para sempre, o meu espírito, com o homem, deixa eu só passar aqui, para, ah, está aqui, eu falei, eu tinha colocado, esse verso em hebraico, porque que ele não está ali agora, está aqui, diz assim, vai o meradonai, vocês já habituaram, já, o que que é, e disse adonai, vai o meradonai, lo, e adon, não permanecerá, badan, leolan, não permanecerá, aqui tem rurir, né, o meu espírito, rua, não quer dizer espírito, rurir quer dizer meu, o iúd aqui, ele é um pronome, é, da primeira pessoa, meu, né, possessivo, é, rurir, badan, leolan, não permanecerá, o meu espírito, para sempre com o homem, e ele fala aqui, bexagam, hu, vassar, bexagam, bexagam, hu, vassar, aqui tem um significado, por que, que Deus não permanecerá, para sempre o seu espírito com ele, porque, o, ele, é carne, vassar, aqui, vem da palavra, ba, sá, que quer dizer, carne, eu não sei como está a tradução aqui em português, pois o homem é mortal, isso aqui não é conceito de homem mortal, Deus sabia que o homem, até hoje o homem é mortal, é, do Roberto está carne, porque o homem é carne, não é o conceito de ser finito, de ser mortal, é o conceito de carne, o que, que é o conceito de carne, no contexto bíblico judaico, vamos entender o que que Raban fala, olha aqui que interessante, ele, e aqui irmãos, é o fio da meada, entenda isso aqui, o eterno falou, que não permanecerá, o seu espírito, para sempre com o homem, porque ele, o homem, é carne, vamos entender, o que que o conceito judaico, fala sobre essa frase, que o homem é carne, olha o que que Maimonides diz, meu espírito, não continuará a julgar, julgar, olha que lindo irmãos, o espírito de Deus, julgando as nossas ações, julgando no sentido, não faça, faça, ele, ele, sempre nos orientando, da forma como fazer, e como não fazer, então, meu espírito, não continuará a julgar, meu espírito, não permanecerá, dentro de um homem, para sempre, porque ele é carne, é o que diz o verso, se o homem, tivesse se santificado, então, meu espírito, teria permanecido, dentro dele, mas, porque ele permitiu, que a sua natureza, física, predominasse, meu espírito, não permanecerá, dentro, dele, o que que é, o homem ser carne, é fazer, com que, a sua natureza, física, venha, predominar, se, a característica, física, predomina, meu espírito, não permanece, dentro, dele, é, é uma condicional, não é uma imposição, é uma condicional, ele está falando, que, para o espírito, permanecer, é necessário, que a natureza, física, não venha, predominar, mas, se, a natureza, física, predomina, o espírito, de Deus, não permanece, para sempre, irmãos, vão entender, uma vez, por todas, o que que é, natureza, física, e o que que é, natureza espiritual, sabe por quê? Porque, a visão, que nós, temos, no contexto, ocidental, é que, natureza, física, e natureza, espiritual, elas, não conseguem, ter o equilíbrio, essa, não é, compreensão, bíblica, existe, uma natureza, física, que, ela é, totalmente, aceitável, e, ela faz, parte, da sua existência, e, existe, uma natureza, espiritual, ambas, precisam ser, alimentadas, ambas, possuem, um alimento, próprio, e, ambas, se você, não alimentar, o que que vai ocorrer? Uma, vai, predominar, sobre, a outra, uma, vai, predominar, sobre, a outra, ambas, tem, um alimento, específico, um, não, substitui, o alimento, do outro, um, não, o outro, na verdade, um, ajuda, o outro, sim, né, mas, o alimento, de um, não pode ser, trocado, para alimentar, o outro, são, totalmente diferentes, cada um, com a sua característica, cada um, com a sua, com o seu estabelecimento, de Hashem, cada um, com o seu suprimento, ideal, nós, precisamos, entender isso, porque, senão, esse, era o problema, da geração de Noah, esse, era o procedimento, da geração de Noah, porque, o seu procedimento, era carne, era, simplesmente, estabelecer, aquilo, que era, físico, vamos entender isso melhor, eu quero que você, vai comigo, vai comigo, em Gênesis, capítulo 2, todo mundo, já conhece, a gente ensina esse texto, Gênesis, capítulo 2, sim, tempo do espírito, físico e espiritual, a Gênesis, capítulo 2, verso 7, você lê para mim, Roberto, ou para o José, está aí, com o microfone, do lado de vocês, 7, verso 7, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas, o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente, olha só irmãos, você precisa separar esse verso, de duas formas, se eu perguntar a vocês, do que o ser humano é composto, alguém poderia me responder, o que que o corpo humano é composto, não, 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 o que que o ser humano é composto, pode falar, células, órgãos, tecido, água, minerais, essa é a característica, o que? Física, física do ser humano, todos nós, espécie humana, nós não somos só compostos de nutrientes, de atos, que geram moléculas, que moléculas geram células, que células geram tecidos, que tecidos geram órgãos, que geram seres vivos, nós não somos compostos, simplesmente, de coisa material, por esse versículo, em Bereshito capítulo 2, verso 7, existe duas composições humanas, que se completa o ser humano, ser humano vivente, e é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa entender, cada um com o seu alimento específico, irmãos, nós que somos de uma geração, nós somos de uma geração, muito imediatista, a gente acha que simplesmente ter fé, fé no sentido de não ter uma prática espiritual, que isso é o suficiente, e não é, porque não é isso que ensina a palavra de Hashem, a palavra de Hashem, fala que assim como o alimento para o corpo, existe outras características, de alimento para o seu lado espiritual, mas o ser humano, é formado por duas características, não só de uma, eu e você, não somos só formados, por ter uma esposa, por ter um esposo, por ter filhos, por ser seres humanos, por votar, por trabalhar, por ter doença, por ter saúde, por ter dinheiro, por gastar, nós não vivemos só disso, isso faz parte da característica do ser humano, mas isso não é o complemento, isso não é o todo do ser humano, da espécie humana, por isso que eu perguntei, o que é composto o ser humano, depois que eu perguntei o corpo, eu posso tendenciar a resposta de vocês, mas o ser humano, ele é composto de um aspecto físico, e de um aspecto espiritual, quando aquela geração, estava sendo destruída pelo dilúvio, é porque ela era carne, só se preocupava com o que? Material, às vezes irmãos, você pode até se preocupar com material, que não é errado, que não transgride o mandamento, trabalhar transgride o mandamento, pelo contrário, não trabalhar que transgride, se alimentar transgride o mandamento, não, viajar, passear, você ser feliz, transgride o mandamento, não, mas se você não sabe lidar com essas coisas, de forma equilibrada, aí sim, pode ser uma coisa nisso, que você vai transgredir o mandamento, que vai deixar que você tenha um alimento, dá um microfone atrás para a Mara, Roberto. Nesse contexto, eu ouvi uma história, uma vez que eu achei interessante, que me marcou, um criador de cachorros de rinha, de pitibus, criou, teve duas crias, e cachorros com semelhante força, com mesma genética, e ele apostava em um dos cães, ele sempre apostava no que ia ganhar, e o que ele apostava, ganhava. e uma vez alguém perguntando a ele, mas quando você aposta em um ganha, e quando você quer que o outro ganhe, o que você faz para apostar certo? Ele falou assim, no dia anterior, eu alimento melhor, o que vai ganhar, e é assim com a gente, se a gente alimenta mais, não que não tenha, exatamente o que você está falando, esse equilíbrio, mas é o que a gente alimenta mais, que vai ganhar. Amém. Perfeito. Olha aqui que interessante, irmãos, botei aqui em branco, presta atenção, esse é o versículo que você está lendo, aí em Gênesis, capítulo 2, verso 7, em branco, traduzindo, e formou Adonai Elohim, o homem do pó da terra, você é formado do pó da terra, essa é a parte física, e eu vou te mostrar isso fisiologicamente, você possui uma parte física, só que tem a continuidade do versículo, a continuidade do versículo diz assim, vai par, be apav, e insuflou de suas narinas, nishmat hayá, nishmat hayá, o fôlego de vida, e rachim, ele infla, e sopra, no ser humano, eu já ensinei isso aqui, quando a Torá tira a sua característica, porque quando Deus cria os animais lá, ele dá a mesma característica, nef hayá, nefesh hayá, foram criaturas viventes, é shéretz nefesh hayá, criaturas de alma vivente, não era criatura só no contexto físico, tinha almas, mas ele fala, e as criaturas surgem, aqui Deus, infla, e sopra, é para sair do interior, esse ar de inflar, esse ato de inflar, quer dizer que do interior de rachim, ele sopra, e o ser humano se torna, se torna, vai erri, radam, lenefesh hayá, e tornou o homem, alma vivente, a vida, não foi dada, só quando tinha, o pó da terra, ela só foi dar o complemento, quando o homem se tornou, alma vivente, não é uma coisa também, que exclui, o pó da terra, o homem é composto, de uma natureza física, e o homem é composto, de uma natureza espiritual, irmãos, isso é uma lei da Torá, lei da Torá, é algo que no mundo espiritual, você não consegue tirar, você não consegue romper, é como se fosse a carta magda, constituição da Torá, é aquilo que, tem um conceito jurídico, que fala, é carta magda, mas tem um conceito, como diz que é, que é perpétuo, você não pode modificar, como é que é? Casa Pétria, Cláusia Pétria, você não pode tirar, aqui está um contexto, eu posso te mostrar isso, na Brida Radachá, aquilo que o homem colher, aquilo que o homem plantar, é o que ele vai, quem fala isso? Rabino Shaul, um discípulo de Yeshua, discípulo de Yeshua, esse é um conceito da Torá, fala coronel, sim, sim, que ela interage com Hashem, isso, isso aí, o coronel está falando sobre o conceito, que é Nechamá e Nefesh, embora tenha um conceito abstrato de, não algo físico, algo espiritual, mas tem uma diferença, depois um dia a gente pode estudar sobre isso, e eu quero aqui, falar um pouquinho sobre, a sua característica física, irmãos, o Lucas ensinou de forma divina para mim, divina para mim, porque trazer o conceito do que é, a existência, o planejar de Deus, a santidade de Deus, a inteligência de Hashem, o seu conhecimento, é o que diz Paulo, com profundidade, de riqueza, e saber, é o conhecer de Deus, é o conhecer de Deus, e você vê que Deus faz tudo de forma perfeita, o seu corpo físico, precisa de três componentes, eu aprendi isso com um rabino, muito bem ensinado, eu vou tentar transparecer para vocês, ensinar para vocês, o corpo físico, precisa de três componentes, sabe quais são? Água, ar, e nutrientes, o corpo físico do ser humano, precisa de três componentes, ele precisa de água, ele precisa de ar, e ele precisa de nutrientes, quando Deus, sabendo dessa composição humana, dessa necessidade humana, de ter água, de ter ar, e de ter nutrientes, Deus cria um ecossistema, ou se a gente quiser chamar uma biosfera, que é de uma forma maior, totalmente perfeita, e totalmente equilibrada, de maneira que nunca falte, pensando em você, pensando em mim, água, ar, e nutrientes, existe os nutrientes, que eles, são chamados de orgânicos, que vem do carbono, que vem do nitrogênio, que vem do oxigênio, e existe aqueles nutrientes, que são chamados de minerais, que você conhece, fósforo, potássio, ferro, magnésio, lembrando aí, sódio, aí vai, olha como que Deus é perfeito, irmãos, eu quero te mostrar esse ecossistema, para que você entenda, imagina um lago, imagina um lago, ou um rio, você tem lá um rio, esse rio, ele possui alguns vegetais, que estão na margem, dentro desse rio, possui alguns vegetais, que estão lá no fundo, existem algumas algas, que estão ali em cima, esses vegetais, tanto na margem, como no fundo, eles geram a fotossíntese, que de certa forma, liberam alguns organismos, alguns alimentos, alguns nutrientes, esses nutrientes, eles vão ser alimentos, para alguns animais aquáticos, que são herbívoros, que só vivem de comer, esses nutrientes, essas plantas, esses animais, esses peixes, aquáticos, que são herbívoros, eles servem de alimento, para os animais, que são carnívoros, os peixes, que estão andando, ou nadando, sobre o rio, eles servem de alimento, para as gaças, para os animais, que estão na beira, na margem do rio, ou estão dentro do rio, esses animais, que são carnívoros, que são menores, eles servem de alimento, para os animais carnívoros, que são maiores, e são mais inteligentes. Os animais carnívoros, eles também precisam do nutriente. O nutriente vem da plantação, do lado vegetal, que ele depende da água para que o solo possa absorver e assim gera o nutriente para a planta venha a crescer. A água, ela vem da evaporação da temperatura mediante a luz solar que bate e gera evaporação, juntando com o ar, isso, por ela estar evaporando, a densidade dela é mais leve e ela sobe, mistura com o ar. Quando chega lá em cima com alta temperatura, ela forma o quê? Nuvens. Quando acontece a evaporação, temperatura A, você já viu que você vai lá esquentar sua água? Você não esquenta sua água, você já viu isso? No dia de frio, vou imaginar o dia de frio, você esquenta sua água, botou sua água lá para ferver. O que acontece com o vapor? Vapor, sobe. Ele mistura com o ar quando está a temperatura fria. O que acontece com o seu teto lá em cima? Vira o quê? Água. O que ele faz? Temperatura A, água do vapor, juntamente com a frente fria, o que vai acontecer? O contrário, ao invés de evaporar, vai o quê? Condensar. Vai condensar, vai chover. Essa chuva vai regar a terra, que vai equilibrando todo o ecossistema. Irmãos, dá para dizer que isso é obra do acaso? Que esse sistema, olha a perfeição, que um átomo gera uma molécula, que uma molécula gera uma célula, que uma célula gera um órgão, que um órgão gera um ser vivo, que o ser vivo tem todo o seu nutriente. Eu botei até aqui, eu fui buscar lá uma imagem, que mostrava um ecossistema. Um ecossistema é isso aqui, irmãos, É isso aqui. É o equilíbrio. E esse equilíbrio aqui, existe o que eles chamam, eu até esqueci, né? Existe o ecossistema que representa os seres vivos, e existe o ecossistema que representa esses minerais. Toda essa estrutura da água, toda essa estrutura da temperatura, toda a estrutura do solo, da terra, esse ciclo, ele é perfeito. A planta, por isso que a Bíblia sempre cita a planta, como comparando ela com o homem. Porque a planta precisa tanto dos nutrientes quanto você. Ela precisa tanto do nutriente quanto você. Ela precisa do hidrogênio para que ela possa desenvolver a sua estrutura, o seu caule, né? Toda a sua forma. Ela precisa do fósforo, para que ela possa distribuir a energia correta entre as partes da planta, e ela possa gerar a fotossíntese. Ela precisa do potássio para que haja o equilíbrio da quantidade de água que ela está retendo. Você precisa de todos esses nutrientes. Você precisa de fósforo, você precisa de potássio. E ela gera fotossíntese, absorvendo o carbono, gerando oxigênio, para que eu e você venha respirar. Irmãos, Deus é perfeito. Deus fez o ser humano, a espécie humana, de maneira que tudo aquilo que você precisa para essas três características, para sustentar o seu corpo, possa existir água, ar, oxigênio, e nós precisamos de nutrientes. da mesma forma que Deus criou a sustentabilidade humana, física, Ele criou a espiritual. que eu criei, assim, quando Deus disse, haja luz, que foi, esse processo foi todo criado, na hora da explosão, toda energia disponível para a humanidade sobreviver até o eterno, assim, foi criado nesse momento, tanto combustível, tanto alimento, quando Deus disse, haja luz, tudo foi criado nesse momento. Sim, sim, sim. A luz passou de uma forma plena, não só espiritual, mas também ela passou a criação, o movimento do ecossistema. Sim, isso tudo completo. Irmãos, Deus é tão perfeito. Quando você escuta, quando você estuda, o Lucas falou, isso é uma realidade, quando você começa a entender um conceito físico, a ciência, ela não tem que ser contrária à sua fé, pelo contrário, ela tem que enfatizar a sua fé. É impossível você imaginar que toda a estrutura dessa seja algo do acaso. É impossível você imaginar isso, irmãos, não dá para conceber na mente humana. Tem que ter um arquiteto, e a Torá fala lá em Provérbios capítulo 1 que ela era a delícia de Hashem, que ela estava lá estabelecida quando todas as coisas estavam sendo criadas. Eu era o seu arquiteto, ela chamava. Amém, restaura a alma. Depois eu vou ler. Depois eu vou ler esse texto aí de Salmo capítulo 19. Agora, irmãos, vou repetir o que eu falei com vocês. Da mesma forma como Deus deu todas as condições para que haja sustentabilidade no seu contexto físico humano, Deus também estabeleceu as mesmas características no contexto espiritual. Quais são os três componentes necessários para a sobrevivência humana física? A água e nutrientes. Quais são os três componentes para a sobrevivência da sua alma espiritual, da sua vida espiritual? Digam. Torá, Tefilá, Itzedakah. Torá, estudo da palavra, Tefilá, serviço a Hashem, Itzedakah, serviço ao teu próximo. São esses componentes que alimentam a tua alma. Se você não tem a Torá, a palavra de Hashem, se você não tem a Tefilá, o serviço a Hashem, se nós não temos, se você não tem Itzedakah, que é a justiça social, o serviço social, você não está alimentando a sua alma, o seu ser humano, o seu complemento, de forma correta, de maneira que a sua carne física vai o quê? Predominar. é tão simples assim, irmãos, eu não preciso ver aqui um cientista para explicar isso, não precisa ver o maiores do Teógulos, é dessa forma, e a pergunta que eu e você precisamos fazer, é qual que está predominando, é qual que nós damos vazão, uma é finita, a outra complementa, que é finita, de maneira que ela seja o quê? Eterna, é aí que nós assemelhamos a Hashem, é aqui que nós somos a imagem e a semelhança dele, é aqui que nós nos aproximamos dele, porque aquilo que é finito, deixará a sua afinidade, o seu finito, e passará a ser o quê? Eterno. A palavra do Senhor é eterna. Para onde volta o corpo que foi formado, irmãos? Volta para onde? Para a terra onde foi formado, e para onde que volta o Espírito que Deus o deu? Para ele. Você sabe qual que é o conceito judaico sobre estar vestido e estar nu? Você sabe o que quer dizer isso no conceito judaico? Yeshua falou isso. Ele fala em Apocalipse, ele falou isso nos Evangelhos, ele ratifica isso em Apocalipse, isso é descrito diversas vezes no Taná. Estar vestido é você dar o alimento correto para cada uma das suas características. Se você, vamos lá, você está trabalhando para o seu corpo físico, você compra uma roupa, você compra roupa íntima, você compra o seu carro, você compra a sua casa, você se alimenta, você está vestindo a sua característica física da forma correta. quando você não veste a sua outra característica, você não alimenta ela das características que ela precisa torar, sedaká e tefilar, você está deixando o teu corpo o quê? Nu. Sem a característica correta. Sem ele ter a característica na qual pertence. É isso que é o conceito de estar vestido e de estar nu espiritualmente. Fala, Vinícius. Leva o microfone lá para ele. Só fazendo o básico, como os demais vão conseguir para estar alcançando ali a glória de Deus. Só que não é por aí, a gente tem que fazer a equidade, que está equalizado. é a grande diferença aí. Igualdade e equidade. Na equidade, nós estamos seguindo o padrão para, desde quem já está lá no nível máximo até aquele que precisa subir os degraus. Concordo. Sim. Irmãos, eu falo assim, eu sei que construir uma vida espiritual, uma vida, uma casa sólida, não é fácil. Não é fácil você abandonar seus desejos. não é fácil, não é fácil você abrir mão daquilo que você experimentou, que de certa forma é contrário ao princípio da palavra de Hashem. E você luta e você vai todos os dias labutando para que aquilo deixe de fazer parte do seu ser. Você sabe o que nós queremos e que nós somos habituados? E muitas das vezes, esse é o termômetro para uma pessoa estar em uma congregação ou não. É quando a pessoa vive uma vida totalmente desregrada e for contrário ao princípio da palavra de Hashem e quando vai para a igreja há o quebrantamento, aquele louvor maravilhoso e a pessoa se chora. Essa é a forma imediatista que nós temos de construir um relacionamento com Deus. Essa é a maneira mais fácil, é a cobrança menor que existe. Porque construir um relacionamento com Deus onde você acorda cedo de oração, você acha que eu consigo acordar? Irmãos, não estou falando aqui para me exaltar. Eu tento acordar todos os dias quatro e meia da manhã para orar, mas é difícil demais. É difícil demais, tem dia que o corpo não quer, tem dia que você não quer pegar a Bíblia para orar, tem dia que você não quer levantar para orar, tem dia que você não quer pedir perdão pelos seus pecados, tem dia que você não quer diante de Hashem, mas irmãos, eu confio num Hashem que modifica o coração do homem, naquele que insiste em ser fiel, naquele que labuta, naquele que não concorda com os seus pecados, mas está lutando, mas está querendo crescer espiritualmente, está querendo evoluir, a gente precisa aprender a construir uma casa só. Nós não queremos construir uma casa só, irmãos, a dificuldade que nós temos de trazer as pessoas para a congregação, um dia da semana, um dia da semana, um dia da semana está aqui, um dia da manhã, da tarde está aqui, pensando um no outro, tratando um no outro, e os filhos sofrem as consequências, os filhos sofrem as consequências, porque vai crescendo num lá totalmente instável, vai crescendo numa situação onde a vida com Deus vai ficando distante, e a família vai ficando destruída, porque nós estamos alimentando só uma parte do nosso corpo, e os abinos ensinam que assim como é o alimento para o corpo físico, assim é a oração, a de sedaká e a torá para o corpo espiritual, tenta deixar o alimento, tenta ficar sem um arrozinho, sem um feijão, e sem um frango, sem uma salada, durante três dias, seu corpo começa, fica para você ver, agora o corpo espiritual, nós, deixa para lá, pode ficar, nós somos chabatistas, nós temos lá a minha escola chabática, eu tenho lá a minha escola dominical, ali eu estou me alimentando, esquece irmãos, esquece, isso não é um relacionamento com Deus verdadeiro, não é, eu posso até concordar que existem tempos, existem situações que você vai aprendendo e evoluindo, mas não é essa maneira que Deus deseja que no momento certo, no momento que Ele estabeleceu, estejamos, não é assim que você sai de um degrau de servo para um patamar para um patamar de amigo, como teve a Varahã, como tiveram os discípulos, não é dessa forma, não alimente só o corpo físico, não deixe que eu alimente só o meu corpo físico, que o Roberto, que o pastor José, nós precisamos trabalhar para dizer, você acha que é fácil? Nós estávamos lá no encontro dos casais, pensando nos casais, ajudando os casais, o Roberto saiu de lá e veio aqui fazer comida, eu tive que sair de Vila Velha para servir sopa até quase 10 horas da noite, você acha que o nosso corpo quer isso? Eu adoraria estar na beira da piscina da minha casa, que morando lá quase um ano fui duas vezes, não é fácil, meu corpo não quer isso, o teu corpo não quer isso, ajudar o próximo não é o que nós queremos, eu sempre conto essa história porque ela é uma realidade, é uma realidade, eu falo que estar na presença de Deus é igual naquela temperatura alta do sol que você entra em uma água fria, você já viu isso? Eu já expliquei isso aqui na correção, está lá, sua temperatura está quente, o calor, seu corpo está lá 35 graus, 36 graus, aquele calor, aquele sol forte, o que o seu corpo quer? Seu corpo pede água, água quente? Não, água gelada, só que quando você bota a mão na água gelada, aquilo traz uma repulsa, você tira a mão, porque o lado antagônico é esses polos totalmente de temperatura, um com 36 graus, o outro com 21, 22 graus, na hora que você coloca, aquilo machuca o teu corpo, você tira, a palavra de Deus, as coisas com o eterno é assim, o teu corpo não quer, quando você vai adentrando, você sai, porque é contrário às tuas obras, você vai ver que a sua obra não é coerente com aquilo que está sendo ensinado, mas de acordo que você vai insistindo, que você vai botando o teu corpo, aquela temperatura fria, ela vai equilibrando com a temperatura quente do seu corpo e ela vai diminuindo a temperatura do seu corpo, de maneira que aquela água está tão gostosa depois, irmãos, que você não quer sair dela, porque você equilibrou as forças, assim é no mundo espiritual, nós precisamos insistir, adentrar na água da palavra, nós cantamos aqui em Chucote, vim de bebê e de graça, água dá vida, água dá vida, é assim que gera vida, irmãos, o ser humano, é linda a história da criação, não é? Miqués capítulo 6, Miqués 6, já estou ofendendo, Miqués 6, verso 8, diz assim, e ele te declarou ao homem, o que é bom e o que o eterno pede de ti, esses aqui são os alimentos da alma, é os nutrientes da alma, se não que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus, o que que é praticar a justiça, obediência aos mandamentos, o que que é amar a misericórdia, o que que é amar a misericórdia, amar o próximo, estar ao lado dele, o que que é andar humildemente com o teu Deus, atefilar a oração, Deus, eu estou aqui, não porque eu sou perfeito, pai, as minhas orações são lançadas diante de ti, não pelos meus méritos, mas por causa das tuas infinitas misericórdia, ando de forma humilde, não de forma arrogante, tefilá, sedacá e torá, Jeremias capítulo 9, Jeremias 9, verso 23 e 24, pode ler aí Roberto, para mim por favor, Jeremias 9, 23 e 24, assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, nem se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar gloria-se nisso, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. É disso que o Senhor se agrada, irmãos, eu não sei onde nós tiramos esse contexto, eu sei que louvor, Ana, transforma a nossa vida, ajuda o nosso corpo, mas quem te ensinou, aonde você visualiza Yeshua, chegando e falando assim, ô discípulos, vem cá, vamos fazer um momento de louvor aqui, vão, irmãos, não estou dizendo que não são coisas espirituais, entendam, eu só quero que a gente pare de ter esse imediatismo, a vida com Deus é construída de louvor, sim, de oração, de tefilá, de pedido de perdão, de insistência, de luta, com força, achem misericordioso, a sua misericórdia se renova todas as manhãs sobre nós, assim como renova o nutriente que é gerada todo o ecossistema da cadeia viva de sobrevivência, assim como existe a fotossíntese que faz com que a planta possa gerar todos os nutrientes, o solo venha a gerar, e assim vai, Deus é poderoso para gerar isso em nossas vidas espirituais, ame a misericórdia, pratica de sedacar, ame a justiça, cumpra os mandamentos, estuda a palavra, e o capítulo 19 de Salmo, vai lá, que o Alarcón falou, Salmo 19, Salmo 19, olha que lindo esse texto, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento obra de suas mãos um dia se a outro, vocês esqueceram? de a outra noite anunciar pelo universo passeia ao sol regozijando sem seu caminho ele lhe deu por morada ao sol como ao pardal ele deu o ninho são coisas pro teu corpo físico e a tua lei deixa o meu coração teu mandamento é perfeito e puro que me livra da transgressão e me faz repousar seguro louva é o Senhor aleluia 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 e não é o que nós estamos cantando? ele fez o sol está lá como o noivo que sai do seu talo e vem percorrer o seu caminho ele fez os céus ele fez a terra todas as coisas pensando no ser humano mas ele fez a sua torá para o teu coração para não pecarmos contra ele que as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti irmãozinho para afindar fique de pé olha lá o rosto está prendendo meio dia obrigado parabéns a nós Deus fez todas as coisas irmãos e ele foi fazendo deixa eu ler aqui com vocês a criação ele fez a criação da luz da luz e viu que era boa Deus fez a separação da água e da terra e viu que era boa Deus fez a separação do reino vegetal e disse que era bom fez o sistema solar e disse que era bom os animais irracionais e disse que era bom ele faz o homem a sua imagem e semelhança e disse que era bom e Deus estabelece o Shabat e ele fala que era muito bom todos os seis dias ele está representando o seu lado material não que você vai deixar de ter oração não que você vai deixar de buscar todos os seus dias ele lembra a você que você precisa trabalhar e ter o seu sustento físico mas o Shabat é para que a gente deixe de trabalhar pela nossa existência como diz aquele rabino que eu mandei o vídeo e trabalhemos pelo aquilo que de fato nos faz vivo não como vivemos mas porque vivemos o Shabat não é para que eu aprenda a dizer como mas o Shabat é para que sirva por quê por que que você vive você não vive por causa da tua esposa por causa do teu esposo por causa do teu filho por causa do teu trabalho você vive por um Deus que é misericordioso que deu a sua Torá que nos ensinou a viver que nos ensinou a praticar o bem para isso que vivemos irmãos vamos estar aqui no Shabat como família como congregação vamos fazer de sedacar vamos ser ávidos o Roberto nos ensinou isso aqui há um tempo atrás ser ávidos para o cumprimento do mandamento que vai virar bênção sobre nós virar bênção sobre nós irmãos nós precisamos aprender isso alimente o teu corpo espiritual não aceite as iniquidades que nós temos a nossa serrará e aí para afindar o nosso estudo qual é a sua característica que você está alimentando mais eu sei a minha resposta e eu tenho certeza que você sabe a sua o Espírito de Deus está conosco a nos julgar nos julgar não no sentido de nos condenar condenar sim se formos rebeldes contra ele mas de nos julgar e falar assim ó haja um equilíbrio na tua vida trabalhe ame os filhos passeie se divirta mas tenha um equilíbrio do lado espiritual concentre para buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas nós estamos fazendo ao contrário irmãos estamos buscando o reino físico para que depois as coisas não sejam acrescentadas que Hashem tenha misericórdia de nós e que ele nos abençoe e que você tenha um shabat repleto de paz e alegria na presença dele e que você saia daqui sendo um promulgador dessa mensagem de vida e de restauração incentive a teu irmão estar aqui porque você está ajudando a si mesmo está ajudando a mim a essa casa e nós estamos ajudando uns aos outros a crescer tem um versículo que o Roberto escolheu para colocar lá no verso da nossa camisa diga ao outro um ao outro ajudou e a seu irmão diz esforça-te diga para o seu irmão esforça-te diga esforça-te diga para o Roche diga para o Roche diga para o pastor Zé para o Roberto para Viviane para todos nós esforça-te esforça 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 esforça-te e Legenda Adriana Zanotto